desse documento do Papa Francisco, que é novo, de maio, estão sendo ainda amadurecidos. Mas, de antemão, posso dizer para vocês que nosso papel como Igreja, no meio da sociedade, pode e deve colaborar muito no aspecto da conscientização, da educação, da formação da consciência. E é nessa direção que nós pretendemos pautar qualquer iniciativa que venha a acontecer a partir desse documento positivamente provocador. Deus abençoe cada um de vocês e abençoe os trabalhos desta comissão tão importante para o município de Campinas. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Oi, então, eu agradeço, senhor Obrigado Geral, a participação. Eu achei muito importante, no primeiro contato que eu tive, Enquanto ambientalista, também com o texto na publicação inicial, bem mais longo, naturalmente, acredito que a sua síntese aqui foi bastante profícua ao entendimento mais específico, até por fora com aquilo que nós fazemos parte. Contudo, ela, no artigo 3º, inclusive, quando o senhor fala sobre o paradigma tecnocrático, eu que sou, tenho tido uma conduta, enquanto presidente do Conselho, até na busca do legalismo e da tecnocracia, me deparo constantemente como objeto do Conselho. O Conselho de Meio Ambiente, de uma forma geral, a ideia do Conselho Nacional de Meio Ambiente, do Conselho, dos conselhos municipais, estaduais, é no sentido justamente de resgatar essa transição entre aquilo que é formas e meios de se tratar a relação do ser humano e da sociedade com o meio ambiente e a nossa consciência pessoal, também, enquanto parte, não enquanto donos, mas enquanto curadores do planeta. Então, nós somos curadores do planeta. E deveríamos ser curadores no sentido da palavra nem cura, também, né? E, na verdade, nós estamos causando doenças ao planeta, e causando doenças a nós mesmos, à sociedade, à humanidade, né? E isso é um problema muito grave. Então, é muito pertinente esse passo que a Igreja Católica deu através dessa encíclica, porque ele traz, sim, uma novidade, ao meu ver, pessoal. Traz uma novidade de que a unidade, ela é o melhor campo para que a gente possa alcançar, de fato, uma consciência comum e que a gente consiga, conscienciosamente, desenvolver um novo modelo de tratar a sociedade. Nós mesmos temos aqui um conselho diverso, com representações de várias linhas da sociedade, setores da sociedade, que muitas vezes divergem, porque devem, até pela sua formação, isso, uma instituição, traduzir no seu contrapamento, na sua participação, o que é necessário para que o seu setor se desenvolva, no entanto, dentro de um limite razoável e também de inserção dos direitos de outros setores. Nós temos que buscar uma consciência e atos comuns aqui, no sentido de nortear políticas públicas para os gestores que contemplam, justamente, esse aspecto que foi colocado na sua finalização. Então, há muito mais do que esse efêmero momento de vida carnal aqui na nossa terra. Nós sabemos que é muito além. Então, a nossa contribuição enquanto pessoas, ela é muito fundamental até para o desenrolar do nosso futuro espiritual, levando-se em consideração isso. E nós, apesar do Estado ser laico, sim, o Estado é laico, deveria ser, acho que nas câmaras legislativas, em geral, a gente tem um problema seríssimo com bancadas de acolir e de acolá, sem querer fazer crítica pessoal a ninguém, a ideologia de ninguém, mas isso contamina o sistema. E aí, o que acontece? A tecnocracia acaba se suplantando e não dando oportunidade para que a questão da humanidade esteja presente. O senhor falou da antropologia, da sociologia, e esse é o grande problema das universidades que já se discute desde a década de 40, com o advento da Revolução Industrial, que é o nosso dilema do Conselho de Meio Ambiente. Nós tivemos o quê? Nós tivemos uma... as universidades, elas focaram no ensino técnico. E na maioria dos cursos, tirando os cursos de humanas, a maioria dos cursos, eles tiram todas as disciplinas que envolvem a formação humanística desses profissionais que vão ser colocados posteriormente na sociedade. E a gente tem um problema serioso, Ortega y Gasset, um filósofo espanhol importante, que fala muito disso, contesta muito isso. Creio que, ultimamente, a gente tem visto alguns movimentos já nos cursos acadêmicos, hoje, retomando, eu creio, senhor Vigar, que nós temos, com a encíclica, a oportunidade inclusive de forçar muito isso. Essa questão da educação que o senhor fala, não só da conscientização do público da igreja católica, mas necessariamente, de talvez, certamente, o trabalho que vai ser desenvolvido. E aí, eu faço uma proposta ao Conselho, que é, daqueles conselheiros que tiverem interesse, nós vamos formar um grupo de trabalho, não vou chamar de comissão, vou chamar de um GT de trabalho, os conselheiros que tiverem interesse de participar, nós vamos nos colocar nesse grupo, através da Secretaria Executiva e da Diretoria Executiva, com a presidência à disposição da Cúria Metropolitana, no sentido de, não só no Conselho de Campinas, mas através dos outros conselhos de meio ambiente dos outros municípios da região metropolitana, traduzirmos algum tipo de colaboração, no sentido de transversalizarmos, irmos até essas comunidades, passar com ela a problemática e, mais do que tudo, fazer com que os conselhos se fortaleçam. E o fortalecimento dos conselhos só vai existir com a participação social. Então, seja a igreja católica, seja outras religiões, elas devem estar inseridas, sim, no contexto de participar, porque a gente tem que trazer o cidadão para dentro do conselho. Hoje nós temos conselheiros aqui, que são conselheiros aqui no Condema, são conselheiros do Conselho de Saúde, são conselheiros do CMD1, e é sempre as mesmas pessoas. Então, ao mesmo tempo, a gente parabeniza esses conselheiros, porque isso é um esforço cidadão, ninguém ganha nada para estar nos conselhos. Mas, às vezes, a gente é apontado, ah, você está lá por isso, você está lá por aquilo, as pessoas não entendem a importância desse conselho, para que se traduza nortes de gestão pública, que internalizem aspectos importantes que a encíclica, por exemplo, traz. O trabalho de vocês pode ser muito importante no sentido de, justamente, subsidiar conhecimentos e, cognitivamente, o que pensa, de fato, a população lá. Porque educação ambiental, todo mundo tem. Eu assisti numa palestra, onde me questionaram isso, me questionaram com o presidente do conselho. Ah, o pessoal não tem educação ambiental. Eu discordei. Eu falei, não. Hoje, educação ambiental, todo mundo tem. Tanto que a base da educação ambiental hoje são os catadores, que são muito bem organizados e trabalham na reciclagem. O que nós não temos é educação cidadã. O brasileiro, ele quer saber dos seus direitos, mas ele não quer saber dos seus deveres. E ele não sabe trabalhar, é claro, que me interpretem adequadamente, eu não quero generalizar e eu entender ninguém. Mas, de uma forma geral, nós não somos educados para trabalharmos em unidade, mesmo com as divergências que nós temos. E as divergências, elas são sadias. Uma ideia única, ela não é inteligente. Então, de uma forma geral, eu quis fazer essa síntese para justificar a formação do grupo de trabalho. E o convite não foi aleatório, não foi um convite formal, no sentido só de dar conhecimento aos conselheiros que se trata. Mas, certamente, que aproveitar essa oportunidade, que é um período em que a ciência cítrica tem validade no trabalho da igreja, e nos colocarmos à disposição, como contribuintes e como fórum, para que vocês possam trazer resultado do trabalho de vocês a qualquer momento e que a gente possa, talvez, estar trazendo ideias de resoluções, ideias de direcionamento do conselho, para que legislações sejam pensadas, como nós devemos encaminhar isso de uma forma geral. Eu agradeço muito sua presença. Sei que o senhor tem uma outra agenda. Algum conselheiro tem alguma pergunta específica que gostaria de fazer ao ligário, por favor? Se vocês estão, no momento, satisfeitos, eu vou pedir a sua autorização, que eu vou pedir para incluir na ata o texto que foi trazido, mesmo resumido. Para que ele seja publicado em diário oficial, porque eu acho que é um texto bastante rico. Ele tem uma transversalidade tremenda com a proposta do que se trata o Conselho do Meio Ambiente em Campinas. E aí eu agradeço mais uma vez essa oportunidade. Nós fomos presenteados aqui na mesa, pela universidade, comigo. Mas eu vou dar aos convidados que vieram palestrar, que o senhor leva uma canequinha aqui, que é reciclável, que o senhor não gastar copo descartável lá, tá bom? Bom, senhores conselheiros, seguindo a nossa pauta... Obrigado. Obrigado.